Bom, Lourenço, eu queria que você falasse aí dessa caminhada do Havaí em busca dessa vitória, essa primeira, para começar. Você acredita que essa primeira vitória, quando ela vier, vai ser um ambiente diferente, vai ser outro clima para trabalhar, tira um pouco dessa responsabilidade de ainda não ter vencido. A sua opinião, isso facilita a caminhada do Havaí? Bom dia, primeiramente. Eu acredito que o ambiente está bom entre o grupo, porque dependente do que o resultado não vem, que o time oscila primeiro tempo e segundo tempo ruins e bons, mas a gente sabe que a vitória está perto, que a equipe está, todo jogo está criando, está tendo oportunidade, infelizmente a bola não está entrando, mas a gente está treinando para melhorar isso. Lourenço, queria que você falasse sobre esse teu momento com o Havaí, muitos apontam como um dos principais destaques do atual elenco, já tinha uma função polivalente com o Geninho, o Valentim já te conhece também com esse tipo de cadência ali, tanto no meio quanto na defesa. Queria que você falasse sobre o seu momento com a camisa do Havaí. Cara, eu fico muito feliz por estar retribuindo tudo que o Havaí fez por mim, por ter chegado aqui na base e eu estar vivendo um momento tão incrível, mesmo o time estando numa fase assim meio ruim, mas a gente sabe que a gente pode melhorar e a gente vai melhorar sim. depois de tanto tempo na lateral, você já se sente mais adaptado, uma função um pouco mais defensiva ou realmente na tua, jogando na segunda linha? É complicado, porque eu já fiz as duas posições durante o ano, então não tem posição que eu sinta melhor, acho que o importante é estar ajudando, independente da posição que estiver. É, isso é um pouco dividido, né, Lourenço? Alguns acham que desde que você foi para a lateral, você tem desempenhado um grande papel, mas muitos também queriam ver aquele lateral chegando, chutando também no ataque. Mas, Lourenço, hoje se sente mais a vontade na lateral, se pudesse escolher, é claro, ou jogando no ataque ali? Acho claro que eu tenho que deixar isso para o treinador, né, na posição que ele achar que eu devo jogar. Mas eu me sinto à vontade, assim, na lateral, que por eu ser atacante, chegado como atacante, eu me senti melhor jogando na lateral, eu tive mais oportunidade de mostrar na lateral. Então, eu creio que na lateral eu tenho mais chance, assim, de criar mais oportunidade. O Valentim já conversou diretamente contigo para perguntar se queria atuar mais na defesa, no ataque como lateral, ou disse também que hora vai te usar lá na frente, hora mais para a lateral? Não, acho que isso é independente, né, eu acho que... Onde ele precisar de qualquer atleta, eu acho que o atleta tem que estar pronto para jogar em qualquer posição. Então, não precisou ter essa conversa. Eu acho que o atleta, hoje em dia, tem que estar acostumado a fazer outras posições também. Se você fizesse o exercício, Lourenço, e colocar o lado da torcida, por que você acreditaria que o Havaí realmente tem a capacidade de superar esse momento e permanecer necessário? Pelos bons jogos, eu acho que a equipe vem fazendo bons jogos. A gente não vem sendo vaiado todo jogo ou todo mundo errando dentro de campo. Eu acho que a gente vem bem, sim. Eu acho que a gente tem que acreditar. É o objetivo da gente acreditar que vai sair a primeira vitória, sim. Eu acredito que depois que sair, aí vai começar a andar. O Havaí já enfrentou o Palmeiras, fora de casa, como líder da competição. E agora, de novo, enfrenta mais um líder, que é o Santos. Como é que isso tem sido trabalhado? É o jogo aí que o Havaí, quem sabe, pode ir lá e dar aquele biquinho? Com certeza. A gente vem trabalhando para isso, todos os jogos. A gente foi contra o Palmeiras na intenção de ganhar. Infelizmente, o futebol tem dessas tendências de acontecer, né? Então, a gente vai trabalhar, sim, para ir buscar a vitória contra o Santos. Até que ponto a falta dessa vitória está atrapalhando vocês dentro de campo? Psicológico? Como é que está sendo trabalhado isso no extracampo? Atrapalha, né? Porque a equipe tem aquele receio que a hora que vai sair o gol, todo mundo chegar no último terço do campo, a gente quer finalizar com pressa, de vez ter calma. Eu acho que isso aí vai ser com o tempo, né? Então, é complicado falar assim. A gente tem visto essa ideia do Valentim de fazer do Havaí um time com poste de bola, um time de propor o jogo. Mas vocês já conversaram entre si, que daqui a pouco pode ser uma alternativa fechar a casinha, até devido ao momento, se preocupar, primeiramente, mais com o sistema defensivo e, a partir daí, quem sabe, evoluir. Vocês já conversaram sobre isso, uma mudança até de estratégia de jogo? Não, cara. No momento, a gente precisa da vitória. Eu acho que, para a gente se retrancar, acho que é pior no momento que a gente está. A gente precisa se arriscar, a gente precisa ir para cima do time. Então, acho que essa é a maneira perfeita de a gente jogar, porque a gente está jogando bem. O time está criando, o time cria, mas não chega com o perigo. Todo mundo chega na cara do Vladimir para finalizar. Então, acho que o time está comportando bem dentro de campo. Você já fez o exercício de estudar o adversário, claro. Antes, como atacante, olhava mais os zagueiros. Mas, se você for lateral, tem jogadores ali bastante habilidosos do Santos. O Soteuto costuma cair por ali, faz muitas jogadas. Ou seja, tem olhado nessa questão também do adversário, dos jogadores que vão cair ali pelo teu lado? Sim, com certeza. A gente estuda, porque a gente tem que saber o jogador que vai jogar do nosso lado. Então, o Santos tem não só o Soteuto, mas tem vários jogadores com qualidade de jogar. Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí, sim. Já está definido em qual posição vai jogar com o Santos? Não, ainda não está. Ainda não tem em mente a posição que vai jogar. Outra questão, Lourenço. A gente tem observado nos treinamentos do Valentim muito diferentes daquilo que o Geninho fazia. Um mais intensivo, pouco coletivo, só a questão do posicionamento. Você já absorveu isso também? Tem sentido falta dos coletivos? Não, cara. Eu acho que cada treinador tem uma forma de trabalhar, claro. Trabalho com o Geninho. O Geninho gostava de fazer coletivo um dia antes dos jogos para testar os atletas que ele queria dentro de campo. E o Valentim é totalmente diferente. Então, a gente tem que fazer o que ele manda, que é o treinamento. Então, acho que não tem muita diferença assim, não.